Sejamos justos, o grande parceiro de Romário esta tarde foi o lateral direito, Leonardo. Um passe preciso. Romário dribla Bosco e faz o terceiro. Esse placar ainda vai piscar de novo. Pela quarta vez, o passe para o gol é de Leonardo. Romário marca para sigo a Lara Dodô na artilharia do Rio São Paulo com nove gols. E quando Romário marca, o assunto é o sempre.